Vem aqui, vem, vou pegar o seu peito na cara dos outros, não, não adianta a banana não, sei que tá pedido, mas peraí. Ah, me, ah, me, ha, toma. Olha que gordurinho aqui, querendo ver, porcinho, porcinho, porcinho. Ah, me, ah, me, ha, no saco, tomo. Vem, vem, vem. Ah, me, ha, me, ha. Ah, me, ha, ha, ah, quer dar Hadouken? Vem aqui, ha, me, ha, me, ha. Tô, mano, sério, tira, 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 tira. Ah, é assim, é, esses empurrosinho de bicho, tá, que a gente quer agora? Vem aqui, não, vem aqui, vem. Ah, o bússio final entra pra mim, sei que esse carro vai beber do mesmo, mas... Deixa, essa moto, vagabundo, rapaz, vem aqui, se come, ha, me, ha, me, ha, toma. Toma, você vai aprender, rapaz, tá achando o quê? Quebre a moto. Watch out. Gui, dai, vem aqui. Uiu, tau. Me abri, tha. Paraná-capoeira me desceu. Paraná. Paraná, ei, 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 ei. Eu vou estar filmando para vocês. Foi, Hey, vote certo. Vocês sabem que a minha mãe é muito braga, véi. Ah, ah, ah. E a galera do interior é foda. Bora beber, bora galera do interior É foda, respeita o bebê Que pra curtir não tem hora Galera do interior É foda, bora tomar uma Bora beber, bora galera do interior É foda, respeita o bebê Que pra curtir não tem hora Amanhã, abre a porta aqui, amanhã Corre, meu, vem dos caralhinhos, vem Corre pra essa porquinha, vem Eu vou morrer O popozão no chão E o popozão no chão E o popozão no chão Vai Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sala todas as feridas Jesus, me ajuda Olha o tanto de gente mal encarada que tem aqui Vão tentar me roubar, acerteza Ativar modo, socorro, Deus Pulo da pulga, solto do javali Vou pular, não vou, não enganei o bobo Na carta do ovo, vai tomar no... Ô sua vagabunda, abre essa merda Vai pagar Chama a polícia Chama a polícia Chama a polícia Ei Vinícius Abre, porra Chama a polícia de novo Não, ele não é Vou perder a minha razão porquê, não vai tirar ela Abre, roga o sua vaguinha E esse cachorro de dentro do carro Cagabunga Só abre o carro, acabou o problema É, mas explica isso Imbecil 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 Ai, ai, que dói É, porra do caralho Segura a briga, segura a briga Esse filho, agora é esse filho Aí, boneco, o viado fez Esse é demônio mesmo Amor Aproveita que eu já sentia Vai mulher de rebelisca Olha onde tu vai sentar É no beco, na diana Essa bota tá tão Com pressão na sacerica É sabor, tá tão